De acordo com a Fiat, você não dirige o Argo, mas sim sente ele. Essa aqui é a versão Drive, equipada com o motor tricilíndrico 1.0 Firefly. Ela representa 35% do mix de vendas do hatchback. E aí, vamos ver o que o Argo faz a gente sentir de verdade? Apesar de ser empurrado por um motor 1.0 tricilíndrico e pesar mais de uma tonelada, o Argo tem bom desempenho em círculo urbano. Principalmente porque a Fiat teve uma boa sacada. 80% do torque já é liberado a partir de 2.500 RPM. Além disso, outra coisa muito bacaninha do Firefly, consumo. Aliado ao sistema Start-Stop, o Argo tem uma nota muito boa no programa de etiquetagem do Inmetro. AA, cravando, bonito. A suspensão é firme, muito boa e absorve bem as imperfeições do solo. O grande problema é o câmbio. O curso é muito longo, os engates são muito imprecisos. Antiquado demais. A Fiat poderia ter trabalhado um pouquinho melhor aqui e ter dado uma modernizada nele. Bom, mas também se você não quiser nenhum esportivão, nem nada, esse hatch aqui vai te atender super bem. Central Multimídia Uconnect é muito boa, tem respostas rápidas, é bem intuitiva. Você pode adquiri-la, tá? É um opcional, assim como o kit parking. O único galho não tem GPS, tem só uma bússola, mas isso aí é tranquilo, é facilmente resolvido. Você tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Porta-malas do Argo também é legal, viu? 300 litros a capacidade dele. Muito condizente com o que a gente tem no segmento aí, com HB20, Chevrolet Onix. Muito parelho. Música Muita gente diz que esse aqui é o melhor Fiat dos últimos tempos. O pessoal não está muito errado, não. Sabe por quê? O capitáculo é muito silencioso, o fechar das portas é macio, suave. Você tem aqui também o isolamento acústico muito bem feito, tá? Muito preciso, você não ouve aquele ruído metálico, do característico do motor tricilindro. Além disso, o acabamento é esmerado, tudo encaixadinho. Olha, não parece Fiat mesmo não. Em suma, como é que essa versão aqui faz a gente se sentir? O produto é legal, de fato, um dos melhores Fiat dos últimos tempos. O grande problema é o preço. Ante a concorrência, com os opcionais ainda por cima, o Argo fica bem salgado. E aí vai do seu gosto. Se você quiser, vai nele. Se não quiser, tem muito Hatch dando sopa por aí, não é?